O Amantíssimo, Soberano, Deus e Eterno Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome e o Teu Divino Espírito. Glorificado Pai, porque o Senhor tem nos dado muita alegria, muita paz, muita felicidade. Através de Teu amado Filho Jesus, que louvamos, exaltamos e glorificamos, também louvamos e exaltamos a Sagrada Mãe Maria Santíssima. Louvamos o nome do Espírito Consolador, a querida e Santa Vorrosa, Rainha dos Céus e que foi preparada por Jesus para ser o Espírito Consolador. E se cumpre nesta igreja, a igreja apostólica, a promessa de Jesus. Louvamos a Santa Vorrosa, Jesus e a Maria Santíssima, por preparar também um santo, o santo profeta Irmão Aldo. Que a frente desta igreja, em seu corpo físico, por 44 anos, nos ajudou a vencer. Graças te damos, Senhor Deus, por estas maravilhosas bênçãos, por estes santos poderosos, que envias e que formas para poder nos abençoar, nos doutrinar. E ensinar a viver aqui nesta terra, para vencermos as lutas, as dificuldades que surgem a todo instante. Agora, ó Pai, estamos iniciando uma reunião de oração. O Deus tem a certeza que o Senhor, com teus poderosos anjos e santos, trouxeram os teus filhos até esta casa de oração. Até este tabernáculo divino, onde com a tua presença de anjos e de santos, somos abençoados e aperfeiçoados na fé. Neste momento, suplico, ó Pai, que os teus anjos e santos possam abençoar a cada um dos teus filhos, como tem sempre abençoado. E também ouvir os pedidos, as preces que os teus filhos fazem neste instante, lembrando, às vezes, de um parente, de um amigo, de um familiar. Peço também pelos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa e por aqueles também que estão online assistindo a esta reunião. Peço suas bênçãos, ó Pai, conforte os corações, abençoe, dê ânimo e coragem para também compreendermos os teus ensinos, ó Pai, que são dados através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Ensinos de Jesus, exemplos magníficos de Maria Santíssima. Pelas bênçãos concedidas a todos nós, neste momento de oração e nesta reunião. Nós muito te agradecemos, te louvamos e glorificamos o teu nome, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Atenção com o teu nome, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Não só hoje, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. E também vendemos com todo amor. Porque nesta igreja, ela está reinando com grande poder. E com muita alegria Seu povo feliz está sempre a dizer Seu povo feliz está sempre a dizer Seu povo querido de todo perigo Ela está a lembrar E não há distância para a santa parroja O seu povo alvará Em lugares longivos No meio das matas Há meu sertão O seu povo é guardado É abençoado É abençoado É abençoado É abençoado O seu povo é guardado É abençoado É abençoado Nossa santa parroja Nossa santa parroja Nossa santa parroja No meio das matas É abençoado Com sua doutrina Pura e cristalina A santa parroja Está abençoado Está ajudando É abençoado 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 A santa parroja Tem duas provas O seu papel de poder Amém. 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 Ó santa, ó rosa, e sobre nós estás, com todo o seu poder, Concedeu a tua santa igreja, Mãe santa, ó rosa, e sobre nós estás, com todo o seu poder. Ó rosa, te louvando com os nossos cantos, Pois em nome de Deus, o Pai e de Jesus, Nos tens guardado, ó teus anjos e sangros, Por isso nós te louvamos, e ameremos e o cor. Por isso nós te louvamos, e ameremos e o cor. Eu adoro a luta, e venço o amor. Eu cantemos o amor, Pois recantarei contigo a cor, Jesus. Se o dia é pro Jesus, És o Santo Espírito, Se o dia é consolador, És a santa que Jesus preparou, Para todos os seus planos consumar, E aos céus a terra atrás da santa igreja, Para a honra e glória de Deus, Sine Deus o nosso Pai. Amém. 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 Prezados irmãos, prezadas irmãs e internautas, agradeço imensamente aos irmãos aqui presentes pela sua presença e também aos internautas que estão nos ouvindo e assistindo pela internet os nossos agradecimentos e também aos visitantes, os nossos agradecimentos e boas-vindas. Prezados irmãos, a igreja apostólica é obra de nosso Deus, formou o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e o amado profeta, o Santo Irmão Alto, para cumprir a obra de Jesus, de formar a igreja, ou seja, de restaurar a igreja, a igreja apostólica. No boletim dessa semana, nós temos a mensagem falando a respeito da obra de nossa igreja e o título da mensagem, o Santo Irmão Alto e a Santa Vó Rosa são as colunas desta igreja. Ou seja, que sustenta esta igreja, que mantém esta igreja viva e em pé, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto. Por isso que amamos bastante o Santo Irmão Alto, não é? Assim prometeu Jesus, nosso Senhor, sobre o futuro e o firme fundamento de sua igreja na terra. Ao vencedor faloei uma coluna no templo de meu Deus e não sairá jamais dele. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade, a igreja do meu Deus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto vieram completar o que ainda faltava sobre o firme fundamento da igreja, consolidando a igreja, consolidando a base, o alicerce e as colunas. Como se refere o apóstolo São Paulo aos fiéis, sobre o futuro da igreja, em que ela estará fundamentada. Portanto, já não sois estrangeiros, isto é, não sois do mundo, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo, como pedra principal do ângulo. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, vai se elevando para formar o templo santo do Senhor. E nele, também, vós sois incorporados na construção, para formar pelo Espírito, ou com o Espírito Consolador, a habitação de Deus. Portanto, prezados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, são colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja Prometida, e que é completa em tudo, completa na doutrina, na disciplina, na fé, no amor, e na perfeição, como modelo para os filhos de Deus seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo, completou o ministério da Santa Vó Rosa, Ela e Jesus, iniciaram esta igreja, e o irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completa a cada dia, a obra do nosso Deus, que é a sua igreja. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em obras, para ajudarem o nosso Santo Irmão Aldo, ajudarem a Santa Vó Rosa e a Jesus, nosso Senhor, pois eles dependem do proceder do seu povo. Ou seja, de cada um de nós, para completarem a missão deste templo glorioso do nosso Deus, a igreja apostólico, portanto, as duas colunas que faltavam, já estão entre nós, a Santa Vó Rosa, e o Santo Pastor Irmão Aldo. Não há perigo da igreja cair, desde que sejamos fiéis e obedientes, a disciplina que honra, moraliza, e a todos os ensinos que recebemos destes santos. Tudo é perfeito nesta igreja. Os sacramentos, de grande valor para os fiéis terem segurança e vitória. A doutrina e a disciplina, os hinos de adoração, além da glória de termos em nossa companhia, Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial. Para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, a igreja lhes dedica o mais perfeito e sincero louvor e adoração. Por tudo o que os senhores têm feito em nosso favor. Para unir corações, unir famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Também a nossa gratidão e adoração a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Senhor, ao Divino Espírito Santo, a Virgem Maria Santíssima, e a todo o poder celestial, pelo amparo e proteção concedido aos verdadeiros filhos de Deus. Prezados, irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, estão à frente desta igreja, nos dirigindo em tudo. E temos as mãos de Deus, de Jesus, junto com Maria Santíssima, santos e anjos, a nos proteger constantemente. Então a igreja apostólica, pode observar, igreja apostólica é um nome forte. Forte porque tem a honra, ou seja, de ser abençoada por Deus. E quem é a igreja apostólica? Se não somos nós. Cada um de nós somos igreja apostólica. Mas para que esta igreja seja ainda mais firme, e possa sempre receber as bênçãos de Deus, é preciso nós compreendermos isto. É preciso nós entendermos isto, através do que nós aprendemos. Aprendemos na doutrina. A doutrina da nossa igreja é perfeita. Na terra não há igual. Com os ensinos que temos da Santa Vó Rosa, desde o início desta obra, doutrina, faz com que nós aprendamos como viver aqui nesta terra. a viver a semelhança de Cristo. E como é viver a semelhança de Cristo? A doutrina nos ensina que é viver em obediência, em santidade, em humildade, em respeito, em perdão. É viver como Jesus viveu. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e amar seu semelhante, como a si mesmo. Não foi isto que Jesus ensinou? E logo no princípio, quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele chamou aqueles que estavam sofrendo, e que não entendiam, que não conheciam o verdadeiro caminho que o levaria aos céus. Então Ele foi pregando. Tanto é que quando, naquelas primeiras palavras, logo no início, Ele disse, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ou seja, aqueles que estavam cansados de tanto sofrer, viviam nas trevas, a luz de Cristo iluminou os seus caminhos, deu-lhe vida, deu vida àqueles que estavam quase mortos, ou mortos mortos no Espírito. Jesus o salvou, resgatou, por isso que Ele disse, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu julgo, meus ensinos, a minha doutrina, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque meu julgo é suave e meu fardo é leve. Ele falou ainda, Encontrareis descanso para as vossas almas. Então Ele mostrou que para ser abençoado precisava seguir a Ele. E nos doutrinou também através da Santa Avó Rosa. E ela ensinou isto para nós, ensinou a disciplina de nossa igreja. Felizes é aqueles que aceitam a disciplina como regra de bom viver e não por obrigação, mas sim sabedores de que esta disciplina que a Santa Avó Rosa deu, que Jesus orientou, que ela instituísse na igreja, é para preparar um coração, um espírito, uma alma para ser apresentada a Deus. Então Ele ensinou que as pessoas devem, quem seguir esta igreja, este caminho, deve seguir também esta doutrina. é uma norma. Então Ele ensinou que a disciplina também deve ser seguida por todos aqueles que querem herdar o reino dos céus e não aceitarem por imposição, ou seja, mas com amor para que possam viver a semelhança de Cristo. Ensinou também a fé, a termos fé. A termos fé, a Santa Avó Rosa ensinou a termos fé nos santos, na Virgem Maria, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que hoje nos céus é Rainha dos céus, a respeitar e reverenciar Maria Santíssima, todos os santos também. e até por homenagem aos apóstolos, esta igreja tem o nome igreja apostólica, porque respeitamos os apóstolos que foram fiéis a Jesus e quando chamamos os apóstolos ou para falar sobre as escrituras, falamos São Pedro, São Paulo, apóstolo, São Timóteo, porque cremos e acreditamos que os que foram fiéis estão nos céus e ajudam também esta obra, ajuda esta obra a crescer juntamente com nós, nós crescemos com esta obra, por isso que eu falei, somos igreja apostólica, então se somos igreja apostólica, nossa fé é fundamentada nos santos apóstolos, cremos firmemente nos santos apóstolos, cremos nos santos e anjos, sabedores de que anjos e santos nos abençoam para conservarmos também a nossa fé, então a nossa fé é crer em Deus, saber que Ele existe e que Ele nos galardoa, te dá suas bênçãos e cremos em tudo que Ele faz e Ele faz muito por esta obra, porque tudo que nós aprendemos nesta igreja com a ordem de Deus, desde a formação da igreja até hoje, os dias de hoje, porque nada nesta igreja acontece por acaso, Deus está vendo tudo que nós fazemos, está vendo tudo que esta igreja está fazendo e Ele vai orientando para que possamos, ou seja, sermos vencedores e aí nós temos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo como coluna principal de nossa igreja, então podemos neles confiarem ou neles confiar, podemos firmar a nossa fé nestes santos, louvar o Santo Irmão Aldo, louvar a Santa Vó Rosa, porque eles são santos poderosos que nos ajudam a vencer, então quando nós entendemos tudo isso, nós praticamos as boas obras, e o que é praticar as boas obras? Tudo que nós aprendemos de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para nós sermos vencedores, nós praticamos, daí, quando nós ajudamos esta igreja em tudo, somos fiéis a ela, é porque nós estamos compreendendo, agora se nós não somos fiéis a esta igreja, o que ela ensina, a doutrina, a disciplina, e não amamos um ao outro, não perdoamos, somos vingativos, é porque nós não aprendemos ainda, nós ainda, falta ainda em nós aprendermos, agora quando nós entendermos, ou entendemos e fazemos a vontade de Deus, em tudo, perdoamos o nosso irmão, somos fiéis, somos humildes, quer entender as nossas fraquezas, quando nós aprendemos a disciplina, que nós sabemos que a disciplina é para o Reino dos Céus, é para nós mesmos, a disciplina é para nós mesmos, é para nós alcançarmos o Reino dos Céus, então, se nós praticamos, se nós praticamos a doutrina que Jesus ensinou, doutrina pura, verdadeira, que nos eleva a Deus, e que nos faz aproximar mais do Reino dos Céus, nós estamos entendendo, agora, se ainda nós fazemos algo errado, que contraria a vontade de Deus, porque falta ainda entendimento, falta completarmos o nosso entendimento, então, nós temos que pôr a nossa fé ainda mais firme, e como como que nós devemos aumentar a nossa fé, acrescentar ainda mais a nossa fé, na nossa fé, o estímulo, a força, através da oração, não é? Jesus nos ensinou para nós orarmos, quando ele falou do Pai nosso, ele nos ensinou a nós perdoarmos, então, a oração faz parte também para aumentar a nossa fé, hoje é um dia que nós vamos no final da reunião, elevarmos nossos pensamentos ao reino dos céus, e orarmos, falarmos com Deus, então, nós estamos nos preparando já para isso, e como que nós nos preparamos? Com o sentimento lá em cima no reino dos céus, e nas coisas que Deus criou para nós, para aperfeiçoar o nosso espírito, então, nós devemos estar atentos a tudo isto, guardarmos a nossa fé em Cristo, guardarmos a nossa fé em Maria Santíssima, nos santos e anjos, na corte celestial, em Deus Todo-Poderoso e seu Divino Espírito, na Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, em que ele falou que não nos deixaria órfãos, desamparados, nós estaríamos protegidos, seríamos fortalecidos, então a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Cristo e e também do Santo Pastor o Irmão Aldo, quando nós cremos e acreditamos e confiamos nas poderosas bênçãos do Santo Profeta Irmão Aldo e reverenciamos, nós estamos entendendo o que Deus quer de cada um de nós, agora quando nós temos dúvidas, nós temos que orar, para que nem um resquício de dúvidas fique em nossos corações e a maneira como nós podemos vencer é orarmos a todo instante, quando nós levantarmos pela manhã, olha a importância da oração, vamos agradecer ao nosso Deus pelo sono tranquilo, pelo repouso tranquilo e se pudermos, a não ser que tivermos dificuldade de ajoelharmos, vamos ajoelhar próximos aos nossos camas, nosso aposento e orar, agradecer a Deus e pedir a Deus por todo aquele dia que eles estão nos concedendo, então nós podemos ajoelhar, ajoelhar é uma maneira de nós reverenciarmos, nós prostarmos diante de Deus, de nós prostarmos diante dos céus e louvar o seu reino e agradecer por tudo que ele tem feito, então quando nós levantarmos depois de um sono tranquilo, abençoado, vamos ajoelhar, vamos louvar a Deus, pedir a Ele, agradecer a Ele, porque Ele nos deu mais um dia de vida, estou pondo minha fé em dia, porque estou fazendo a vontade de Deus e de Jesus, estou fazendo a vontade do Consolador, estou fazendo a vontade do Santo Profeta Irmão Alto, que são as colunas principais de nossa igreja, e retornarmos do nosso trabalho, agradecermos, ao almoçar, junto com a nossa família, ao reunirmos as nossas famílias, reunir as nossas famílias, nossos filhos, agradecer aquele momento de refeição, para para que abençoe a nossa refeição, e também ajude aqueles que, aquelas famílias que não têm o alimento, que muitas vezes faltam em sua mesa, o pão, material, mas que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa enviar santos e anjos para aquelas famílias, para aquelas crianças, para aquelas pessoas que estão precisando do alimento material, de força, de coragem, de empregos, então nós temos que estar sempre, ou seja, se aproximando de Deus com as nossas orações também, e quando retornarmos ao repousar, Deus nos deu mais um dia de vida, o que que eu vou fazer? Eu vou ajoelhar e me aposento também, com calma, e vou falar com Deus, agradecer por mais um dia que Ele me deu, e agora vou repousar, tudo isso estou aproximando de Deus, estou colocando, ou seja, o meu coração, e colocando Deus em primeiro lugar em tudo, em minha vida, e quem que nos ensinou isso? Quem que nos ensina isso? Não é a doutrina desta igreja? Não é os ensinos de nossa igreja que ensinam, ou seja, que nos dão esta doutrina, que ensinam a vivermos aqui nesta terra, e vencermos as tribulações que aparecem a todo momento, a todo instante, não é isto? Quanto a Santa Vó Rosa tem nos protegido, nos abençoado, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que muitas vezes deixamos de fazer, deixamos de fazer a nossa parte, então qual é a nossa parte? Dobrar os nossos joelhos, é orar, é agradecer a Deus, para que nós também sejamos abençoados, daí prezados irmãos, nós temos a igreja apostólica, como o caminho que nos dirige para o reino dos céus, então igreja apostólica é um nome forte, não é? é a igreja de Cristo restaurada e que nos mostra o reino dos céus e é isso que Deus quer de cada um de nós através dos ensinos preciosos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esses ensinos que nos legaram, ou seja, que deixaram para nós, que nós conservamos em nosso coração e fazemos uso dele para adorarmos a Deus e para também vencermos ainda no boletim dessa semana tem a outra mensagem que fala a respeito o respeito às nossas reuniões a comemoração do dia do consolador na sede em todas as congregações foi muito bonita porém temos observado que nossas reuniões merecem mais respeito reverência amor e união o respeito e a reverência são uma atitude honrosa de cada um de nós perante os santos e anjos presentes em nossas reuniões presentes em nossas reuniões o amor e a união são qualidades para que haja cooperação e ajuda mútua com singeleza e pureza no coração sem sentimentos de superioridade e de orgulho mas com ânimo e boa vontade no cumprimento de nosso ministério assim ensinou nosso senhor jesus aos seus apóstolos o maior entre nós seja como o menor e aquele que dirige seja como o servo novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como vos amei que também ameis uns aos outros nosso santo irmão Aldo nos ensinou que deve haver esta união entre todos desde as crianças desde a mocidade até os de mais idade devem ser leais e sinceros uns com os outros sem disputas cada um cumprindo sua parte com amor e sempre procurando ajudar o seu irmão ou irmã com todo prazer e boa vontade outro ensino do santo irmão Aldo eu irmão Aldo quero mais respeito nas reuniões isso porque tomo conhecimento de tudo o que está se passando dentro da igreja e em suas dependências isso não é só na sede mas em todas as congregações há conversas brincadeiras e risos na hora da reunião e da mensagem do pastor do apelo de coletas alguns chegam a sair dos seus lugares e vão nas dependências da igreja ou até mesmo na área externa ou externa ou salas não dando devido valor à reunião e não dando valor à presença de santos e anjos que vêm participar conosco deste momento de fé entretanto alguns tem um ministério na igreja são coristas músicos e até obreiros que deveriam ser o exemplo às vezes se ajuntam se ajuntam entre colegas ou parentes e ficam conversando sobre assuntos que não interessam para sua congregação e santificação prejudicando a obra do consolador desrespeitando o ambiente sagrado que foi criado para meditação criado para oração ensino e doutrina e para louvor e glória a Deus o Pai e seus santos o que irão pensar os nossos visitantes e ouvintes da hora milagrosa pois através do nosso programa eles têm pela igreja uma grande consideração mas ao nos visitarem e verem a falta de respeito de alguns poderão se escandalizar e não voltar mais completa o santo irmão Aldo com pedido para todos nós espero contar com a colaboração eficiente de todo o nosso povo dos jovens dos adultos dos obreiros dos regentes seus músicos e coristas pois é para o bem da obra do consolador nós vimos prezados irmãos outro ensino da santa borrosa e do santo irmão Aldo é a reverência nas reuniões nós vimos hoje graças a Deus uma tensão bem grande porque nós sabemos que anjos e santos estão aqui poderosos santos e anjos porque o irmão Aldo falou muitas vezes Maria Santíssima profetas Jesus mesmo eles estão presentes mas é importante que em todas as nossas reuniões e às vezes com mais frequência todos cultivassem um respeito muito grande por esse ministério por esse trabalho da igreja porque a santa avó rosa e o santo irmão Aldo precisam disto para trazer mais corações para nosso meio para estarem aqui porque quando vem um visitante em nossa reunião sabemos qual a situação dele às vezes está com o coração amargurado atribulado seu corpo enfermo passando por dificuldade que só ele mesmo sabe e Deus e alguém tocou em seu coração e os convidou para vir aqui para estar conosco e aonde sente uma paz uma tranquilidade e esquece até do daquele mal que estava lhe causando e às vezes sai até curado de uma enfermidade quantos testemunhos nós vivemos de pessoas que vieram visitar a nossa igreja sentiram conforto espiritual tão grande que saíram felizes e abençoados e é isto que a igreja é a igreja é o tabernáculo de Deus aquilo que eu falei é um nome forte igreja apostólica porque ela contribui para a felicidade de muitos que muitas vezes estão angustiados porque é Jesus Jesus chamando vinde a mim todos que está cansado e oprimido eu vos aliviarei a igreja de Jesus a igreja do consolador que consola que ampara que modifica os corações e um dos maiores milagres que essa igreja tem feito que a Santa Vó Rosa tem feito na vida de uma pessoa é a conversão é a conversão porque ela vivia no pecado vivia na maldade indisciplinada vivia ou seja no mundo não não sabia para onde caminhar mas quando conheceu esta igreja ela passou a entender o que é a igreja apostólica o que é um filho de Deus e o que o filho de Deus precisa ser como ele precisa ser então ele vai aprendendo vai cultivando em seu coração aquilo e vai sua alma transformando para melhor então o maior milagre que existe na igreja que a santa vó rosa opera que o santo profeta irmão Aldo opera é a conversão de uma alma porque ao converter uma alma às vezes curam enfermidades porque faz com que aquela pessoa tenha certeza de que a sua alma ou seu coração está sendo formado para um dia estar no reino dos céus onde não haverá dor tristeza não haverá pranto não haverá choro só haverá felicidade isso é igreja apostólica e quando nós esquecemos da reverência em nossas reuniões às vezes ficamos conversando outro dia tinha um grupo de pessoas jovens e também mais outros de idade inclusive alguns pastores conversando às vezes na mensagem do pastor e rindo com o celular às vezes rindo em voz alta para que que nós viemos para a igreja com qual objetivo que nós viemos para as reuniões não foi para que nossa fé seja aprimorada o nosso entendimento seja ainda mais avançado para podermos aperfeiçoarmos a nossa fé para que tenhamos as bênçãos de Deus para que ele nos fortaleça então nós devemos cultivar esse amor sempre nos sacramentos também da Santa Comunhão do Batismo que une ainda mais os corações Jesus presente para transubstanciar aqueles elementos eucarísticos da Santa Comunhão e às vezes pessoas ficam brincando dando risadas sem uma mínima reverência para aquele ato tão divino e tão sagrado quando a Santa Avó Rosa está abençoando a todos às vezes abençoa até aquele que às vezes não merece mais porque seus pais seus avós seus tios estão clamando mas muitas vezes não estão merecendo mas a Santa Avó Rosa sabe ela vai doutrinando ela vai ensinando para que vocês sejam merecedores todos nós sejamos merecedores então aqueles que às vezes ainda cometem essas faltas de não ter reverência em nossas reuniões procurem ter procurem amar mais o reino dos céus e ver que sua vida pode mudar ainda para melhor ainda mais porque às vezes falta aquela consagração que vai transformar ainda mais a sua vida para o bem para ter bem aventuranças para ser guiado ainda mais pelos santos de Deus pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Alto e olha que às vezes muitas vezes as pessoas continuam Irmão Aldo sempre pediu sobre a reverência a Santa Avó Rosa ela falava quando alguém viesse conversar e justamente na reunião ou algo assim que viesse atrapalhar o seu entendimento que atrapalhasse ouvir as mensagens a pessoa falava dá licença eu vou beber uma água porque às vezes a outra não percebe que está dificultando a atenção daquele irmão daquela irmã quanto às reuniões e às vezes dá atenção até por educação muitas vezes mas sabe que aquela pessoa está atrapalhando o seu entendimento então é preciso que aquela pessoa também entenda que a Santa Avó Rosa precisa do seu coração e às vezes as palavras que o pastor está falando está falando para você e às vezes você não está prestando atenção Santa Avó Rosa prepara tudo para nós para que tenhamos esta paz esta harmonia em nossos corações e quando saímos de nossos lares para vir à igreja não ficarmos preocupados com as coisas que estão em casa no trabalho na escola mas vim sim nesses minutos que ficamos aqui na presença de Deus e de anjos de santos estarmos convictos que somos abençoados eles estão ouvindo as nossas preces ouvindo o que nós temos a pedir a eles mais unção mais consagração também agradecimentos então quando virmos para as reuniões esquecermos de tudo lá fora se tivermos que pedir para alguém tem uma caixa de pedidos de oração escreva o nome das pessoas a quem estão pedindo coloque aqui na caixa de pedidos de oração peço que a santa avó rosa e o santo irmão aldo abençoe cure transforme essas vidas perdoe tudo isso é para nós sempre diante de Deus precisamos disso Deus precisa desta comunhão com ele Deus precisa desta reverência com ele não é difícil não é só nós conscientizarmos dos ensinos de nossa igreja e fazermos uso disto ah mas eu sou jovem preciso não mas nesses momentos de reunião eu aprendi com meus pais não é isso aprendi com com a doutrina que eu tenho que ficar em reverência então eu vou ficar na reverência desculpa meu irmão meu irmão mas agora estou prestando atenção na mensagem agora é um momento de grande alegria em que os anjos e santos estão aqui abençoando protegendo então não é momento de nós conversarmos e conversar e ficar quieto não é só ficar sentado no banco quietinho no seu canto quando começa a reunião mas se desligar do mundo se desligar das coisas deste mundo e se ligar a Deus porque Deus quer isso de nós e ele ensina nós aproximarmos dele desta maneira na reverência às reuniões prezados irmãos nós vimos esta importância de termos os ensinos de doutrina da santa avó rosa do santo irmão alto ensinos do reino dos céus ensinos que nos acalentam que nos traz paz saúde felicidade e que quando nós estamos aqui em reverência pode observar nós entendemos mais a doutrina e sabedores de que esta igreja sim é o caminho que nos leva ao reino dos céus igreja apostólica é um nome forte prezados irmãos e irmãs eu deixo esta mensagem em seus corações que a santa avó rosa o santo irmão alto com maria santíssima jesus os abençoe grandemente e que aumente esta fé que os irmãos estão tendo o poder de deus que está presente entre nós deus com suas mãos voltadas para nós nos abençoando e procure ser sempre assim em sua casa também não esquecer de orar na escola dar os exemplos na escola na família os filhos os pais o casal se dão exemplos um ao outro procure amar mais ainda um ao outro e assim todos nós seremos felizes prósperos e bem aventurados amém agora passando para a parte de oração porque hoje é um dia especial reunião de oração onde temos alguns momentos alguns minutos para orarmos cada um individual para falar com deus contar os nossos problemas orar pedir a ele mais fé mais harmonia mais entendimento e assim sermos abençoados também eu convido agora a todos que estão sentados por gentileza que se coloquem em pé vamos entoar todos juntos o hino para nós orarmos súplica e louvor santa oh rosa que sobr em nós está vamos te suplicar nesta hora de oração tuas virtudes o teu poder as tuas bênçãos e a tua santa unção pois desejamos te servir desejamos te ajudar de coração ó ó santa ó rosa aceita a nossa oração oração ouvemos o nome do Senhor nosso nosso Deus todo poderoso pelo pela vida o 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 Glorioso, amantíssimo Deus, soberano Pai, graças te damos Senhor Deus, agradecemos também o teu divino Espírito, por ter realizado mais esta reunião, todos nós aqui presentes com teus santos e anjos. Aprendemos também mais um pouco da doutrina, o Pai, a doutrina da Santa Vó Rosa, do teu amado Filho Jesus, do Santo Irmão Aldo, que são doutrina para a vida eterna, felizes, são todos que aceitam com todo amor e carinho, porque são ensinos sadios, que nos revestem ainda mais de coragem, fé, de amor, para podermos vencer as lutas, as dificuldades que surgem a todo momento. Neste momento Pai, peço por todos estes seus filhos aqui reunidos e por aqueles também que estão assistindo ou ouvindo pela internet, que porventura estão passando por alguma dificuldade, algum problema de saúde. Peço Santa Vó que abençoe os seus corpos, para que também o mal seja afastada, a dor seja aliviada e até o milagre, se for vontade de Deus, seja operado na vida daqueles que estão necessitados, porque tudo é feito de acordo com a vontade de Deus, que sua justiça não falha. Por isso, ó Pai bendito, com teus santos e anjos, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, o Consolador e com o profeta Santo Irmão Aldo, dê vida, dê saúde a estes teus filhos. Também a solução de problemas que muitas vezes estão enfrentando, às vezes tão difícil, mas para Deus não há problema difícil, há sim solução. Por isso, Senhor Pai, juntamente com os teus santos, pedem que confiem ainda mais e que abrem o coração para Jesus, para os seus ensinos e assim serão felizes e bem-aventurados. Peço ainda por estes nobres que estão na caixa de pedidos de oração, onde teus filhos, Pai, compadecidos de parentes, amigos, colegas, então trouxeram os seus pedidos aqui, às vezes pedindo para um parente mesmo, para um filho, para uma filha, ou para um jovem, para uma jovem, que às vezes estão em dificuldade, às vezes nos vícios, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, querido profeta Santo Irmão Aldo, enviem um anjo e santo até esta família, até esta casa, até este coração, afastando todo o mal, solucionando os problemas, dando vida, união, forças para vencerem e assim, tendo paz em suas vidas, possam ainda mais ser revestidos com tuas bênçãos, ó Pai, com a proteção de anjos e santos, que envias para abençoar a todos que te amam com sinceridade. Irmãos, que os anjos e santos os acompanhem até chegarem aos seus lares, dando uma ótima noite de repouso, também um dia, amanhã de trabalho e final de semana, possam estar reunidos também, para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Deus, recebam neste momento e nesta hora, as bênçãos de Deus o Pai, Todo-Poderoso e Seu Glorioso Espírito, a proteção e graça de nosso Senhor Jesus, o Filho Amado de nosso Pai, as bênçãos gloriosas, e o manto sagrado de Maria Santíssima, cubram a todos, com bênçãos do Espírito Consolador da Santa Vó Rosa, e com as mãos poderosas e o amparo do amado profeta Santo Irmão Aldo, tenho vida, saúde e felicidade, hoje e eternamente. Amém.